E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas. E nós estamos aqui em mais um percurso de rua de terra, né? Um percurso curto aqui. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre andar no off-road, né? Que esse off-road, entenda entre aspas, entenda uma rua de chão batida e tal. E muita gente me perguntou se é complicado, se é fácil, né? Como é que dá pra fazer? E se vai uma motinha normal ou não, né? E eu antes de ter o canal, eu tinha uma Hauju Chopper Road. Pra quem já assistiu alguns vídeos meus, sabe que eu sempre falo dela. Que foi uma moto muito boa que eu tive, que eu comprei num preço muito barato. Hoje, infelizmente, a Hauju tá praticando uns preços aí muito caros, na minha opinião. O que tem inviabilizado, né? A compra dessas motos. E eu cheguei a andar nesse mesmo tempo que eu tô com a Lander aqui. Eu andava com a minha Hauju, com os pneuzinho normal dela. Que vem. Que não são pneus pra uso misto ou fora de estrada. E, cara, aí eu fui de boa com ela, sabe? Se você procurar aí no... Vou deixar um link na descrição aí sobre... A playlist da Chopper Road. Tem um vídeo lá atrás, lá, que eu fui pra Serra do Rio do Rastro. Eu subi a Serra do Corvo Branco. Eu era um cara que tava pesando uns 120 quilos, 125 quilos naquela época. Tava com equipamento de camping. E, cara, eu subi a Serra do Corvo Branco. Tava o tempo bom, de boa. E a motinha foi que foi guerreira e ainda tava com o pinhão de 15 ou 16 dentes. Não me lembro de cabeça. Eu vou deixar na edição a quantidade correta do dente. Que a moto acaba ficando com uma velocidade final um pouco melhor, né? Você deixa o motor um pouco mais livre, né? Não fica girando tão alto. Mas, ao mesmo tempo, ela perde um pouco, né? De... De arrancada, de força, né? E... E eu subi, cara, numa boa. A galera normalmente desce lá, né? Aqui eu até vi uns caras lá, nossa, eu vi gente lá... Voltando, indo com uma moto grande, com um Tiger. E o cara voltando. Que não tava com receio de descer com uma Tiger. E eu tava com uma chopper roca, mano, eu... Liso e eu subi. Fazer, ah, Marcão, você é... Galáxia, né, velho? Pica. Não, 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 não. Eu sou um pouco louco, né? Isso aí é fato. Ninguém trabalha com tecnologia da informação, é muito normal. Mas, vai, cara, vai. Você vai com cuidado. Pega aqui, ó, uma trechinha desse aqui, vai tranquilo. Não precisa comprar uma moto. Claro que... Você tem uma suspensão trailer, você vai muito mais confortável. Isso é inevitável. E vai melhor. Mas, você dizer que não vai... Ah, isso tira da tua cabeça, hein? Quem tá com medo aí, vai fazer alguma coisa, pegar um trechinho de terra aí... Vai com fé e coragem, né? Vai sem grande dificuldade. Então, esse é mais um vídeo pra te dizer que dá tranquilo. Que dá pra você andar aqui no asfalto, dá pra você andar na terra. Eu já peguei cascalho bem solto com a chupa quando eu fui pra uns lados aqui na cidade de Bocaiúva do Sul, aqui no Paraná. Só que eu não gravei e... Bem solta mesmo. Chegou a dar uma dançada atrás aí umas horas, porque eu não tinha muita experiência, mas eu fui. Não tomei nenhum tombo. Claro que nessas horas você tem que respeitar, né? Todas as limitações das da moto, né? Eu não saí metendo o louco, né? 70, 80 por hora num trecho desse, né? Eu fui na manha ali, numa chotinha, 40 por hora, bem de boa. Com a Lander aqui você vai tranquilo, mas também não dá pra meter o louco, porque daí... A gente tem pouca experiência, né? Na medida que você vai ganhando mais experiência, você vai aumentando a potência, a velocidade final. Beleza, pessoal? Então isso aqui é um vídeo curtinho, mais pra te incentivar, pega teu motinho, vai dar um passeio. Se você gosta de aventura, gosta de área rural, vai sossegar. Tem um monte de locais aí que você pode estar andando, beleza? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!